E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spy, com esse vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais uma corrida de GTA V Online E dessa vez é a corrida Mega Spiral BR E bom, galera, vocês sabem que eu nunca sou de pedir like, raramente eu peço, acho que nos vídeos de GTA que eu fiz eu nunca pedi like Mas dessa vez eu quero pedir a ajuda de vocês, né, deixem o like aí, porque eu tô sentindo que o feedback tá caindo bastante Não só agora, né, tem uns meses já, é... não sei se é porque eu não peço like nos vídeos Mas se você realmente gosta dos meus vídeos, né, curte ou curtiu esse vídeo aqui, deixa o like aí pra ajudar, beleza? Só pra eu ter uma ideia mais ou menos do feedback de vocês Então é isso pessoal, espero que vocês gostem da corrida e até mais Ah, ele recomenda o joystick, só Não, ele recomenda o joystick, ele recomenda você abaixar a câmera com o controle ou com o teclado, tanto faz Ele falou que ele recomenda o Adder É o Adder, verdade Ah, alguém foi de Adder, dois caras foram de Adder Foi o cara dançando uma bonitinha ali dentro do carro Sentindo, sentindo a batida Nossa, aí de frente pro poste Ah, eu tô de frente pro poste também Mas aqui tem habilidade, né, se fazer assim, ó Ih, os caras estão acelerando já, véi Que isso, olha os caras beijilíngua na frente, hein Olha o meu lag aqui, os caras teleportando na minha frente Mas vamo lá Que isso, já ia pro caminho errado aqui, véi Já freia aqui Opa, já deixou o poste pra vocês aí, ó O poste pra geral, véi Esse poste me levantou Nossa, ninguém bateu na árvore Caramba A maior esperança que vocês iam bater na árvore Ninguém bateu Ah, me ferrou o poste, véi Meu carro piluletão Nossa, me ferrou bonito aqui agora Ah, não, mano Eu fui Nossa, eu me ferrei bonito no poste, véi E uma árvore Eita Caraca, que é só a Vinoky chegar na espiral E o Panda adora a espiral, né Panda O Vitão tá teleportando aqui que dá medo, véi É, mas... é É, mas é É O lag provavelmente é seu É meu? É, quando o nego teleporta, sim Eita É porque o lag é o do seu computador Da internet, no caso No meu caso é a placa de vídeo Ela trava Aí o nego aparece lá na frente pra mim Vamos lá, tá quase chegando, será? Ai, ai, ai Tem seis quilômetros de cada volta, cara E já tava... eu nem mexi Nem amantei a volta Porque já eram duas E pela foto da parada eu já falei Não, não Não, não mesmo Vai ficar duas Nossa, tá longe pra caramba o bagulho, véi Isso, pai Ai, bote Ai Não Passei direto Você viu o vazou direto ali? Mandei um vai trouxa, bonito Ai, meu Deus É difícil, cara Já chegou nele já? Já Nossa Eu vi ele subindo, já errei Nossa, os caras fazendo ali, caraca Fica muito ruim, cara Ai, caramba Dá pra roubar, véi Mas não quero roubar, não Dá pra roubar? Ah, dá Se você usar a rampa como... De primeira! Você fez? De primeira! Certinho? Certinho Você roubou Não, fiz certinho Fiz direitinho, véi Na botinha Cara, que é como ele fez isso aqui, eu acho Tá achando que eu sou o Kim, Anny? Pra roubar? Ah Entendi que tem que fazer Tem que montar a câmera de lado Eu tô em último Eu tô em último, hein? Todo mundo passou? Não Vitão passou, viado Ela tá em primeiro É porque ele tá me passando aqui Com o hacker Mas ele tá em primeiro Como é que daqui a pouco Eu tô te passando aí? Ah, ele tá em primeiro Tá? Ah, meu Deus do céu Acho que uns três passou Eu achava que era... Ah, comigo agora quatro então, né? É, quatro passaram Achava que era você que tava me... NÃO A ponte Eita A nego pegou o jeito já O Tascar, o Panda e o Vitão Não, pô Eu só passei uma vez só, véi Então, mas já pegaram o jeito já Passaram uma vez Eu peguei o jeito agora Foi? Eu fui há muito tempo Hum, que dano Rapaz, só tô aqui, hein? Você vai tomar a INC de novo Tomara Ah, eu te desejo todo mal Eu espero Fundo meu curado Eu não te desejo nada Eu não te desejo nada de mal Nossa, você falou É corta do empregado agora Falou rápido pra caralho Dá pra entender, né? Eu não te desejo nada de mal A única coisa que eu te desejo É que você tome a INC Que isso? É quando eu vou falar Minha língua, ela trava Mandando fax O Vitão já tá passando aqui já Ai, nossa, véi Me ferrei O Vitão já tá passando aí já, Ken? Já Eita, eu passei Então ele passou aí em você? Não, ele passou Ele pediu licença, pelo menos Eita, pera E acho que não precisava pegar Essa distância aqui não, véi Olha que ponte maneiro aqui Esse salto Nossa, o Vitão já passou aí Então é hacker, ele usa mod menu Mas é Ou provavelmente, né? O que é mais esperado, né? Já fez a corrida Como sempre É, né? Pra variar O cara vive pra isso Pra porra nenhum Minhas paradas tão demorando pra carregar Eita, eita Sei que eu... O... O que chama? O tescara tá em terceiro ainda, né? Olha lá, mano Tá demorando tanto pra carregar Parece que eu tô jogando com o Tomb Raider O primeiro Nossa Não, jogando... Os pads Jogando GTA San Andreas Quando você usa aqueles hackers lá de... Hacker não De super velocidade Que o mapa demora pra renderizar Nossa É Cara Bem mole Pô, se eu tivesse feito o negócio certinho Olha lá Ah, velho Negra é muito hacker Como é que o cara termina com 5 minutos de corrida isso aqui, velho? Você é louco Você vê, cara Uma vida é injusta Uma vida é injusta, é Os caras que usam hack Sempre ganham as paradas, né? É... É tenso É tenso? Vocês tão muito longe de mim Foi muita cagada eu ter passado de primeira, tá? Você tá agarrado aí? Tô, ué Tô chegando então, hein? Não Para Para o carro Tá, o cara do beijo também tá aí? Já me passou, já Ele passou do negócio já? Já Pô, eu ia terminar em segundo então, velho Eita, mas Que pena, hein? Que triste pra mim Ah, tô chegando Igual que eu tenho chance de eu não tomar NC, né? Coitado Eu dei tanto... Ih, rapaz Ó, passei de primeira O meu carro flipou tanto que Apareceu um prêmio aqui Inferno Mortal Caraca Ah, já aconteceu isso comigo também já uma vez Ganhei sua conquista também Ah, velho Não tô conseguindo não Você viu o que o cara recomendou no título lá? De barrar a câmera? É olhar pra baixo É olhar pra baixo É deixar a câmera de baixo pra cima Não olhar pra baixo Você tem que estar basicamente com a câmera embaixo do seu carro olhando pra cima E quando estiver lá em cima já Completando a volta da espiral Você solta a câmera que ela vai ajeitar de novo Ah, consegui Aí, tá vendo? A gente que eu dou Caramba Atrás, cara, beijolinho terminou em segundo Agora, então, o terceiro lugar é meu Pode é meu ainda Agora eu pegar a potinha do quarto Não, não vai começar a tocar em cima ainda não O quarto que começa a tocar Então, fala Então, o quarto começa a tocar, é quando ele terminar É, tá falando comigo Você acha que ele tá falando com você? É Nossa, cara A gente me deu as confianças Nossa, como é que eu vou terminar? Como é que eu vou terminar? Ó, opa Mano, eu não acredito que eu ia cair em cima da ponte Aí, quase que eu passei do Do All Ride, velho Você é louco Não passou aqui, mano Cara, é otário Mas na foto Ela terminou o vidro saindo do carro dele Vários cacos no alto ali E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais